Mais um site na rua de volta com o seu último bloco falando ao vivo aqui do Sesc na rua Henrique Martins Hoje dia 22 de agosto é o dia do folclore e a gente recebe com o maior orgulho mais uma vez Kathleen Nascimento. Kathleen, prazer mais uma vez tê-la aqui no Amazon Site na rua Pois é, eu que fico feliz de mais uma vez estar aqui com vocês E estar no Amazon Site é sempre bom a gente poder voltar aqui Especialmente nesse dia que é um dia muito especial, dia do folclore Kathleen tá aqui pra gente falar bastante, continuar falando sobre o dia do folclore Você fez um vídeo bem legal, teve uma participação com a Karine Aguiar e com a Márcia Siqueira Um VTzinho ali pra TV Amazonas sobre o dia do folclore, bem legal, né? Foi, na verdade é uma homenagem da TV Amazonas pra esse dia do folclore E fiquei muito feliz de ter recebido esse convite juntamente com a Márcia Siqueira e com a Karine Aguiar Da gente poder cantar, né? As nossas toadas que são antigas mas que nunca deixam de estar sempre presente, né? Na vida nossa e no folclore mesmo, na música popular, cultural da Amazônia, né? E hoje é dia do folclore mas também é dia de mais um show de Kathleen Nascimento Primeiro convite já pro público Então, eu queria convidar você logo mais, a partir das 18h30, lá no Amazonas Shopping Vou estar cantando, né? Na Praça de Alimentação, lá de cima Com repertório autoral, também com repertório especial de algumas cantoras E também, em homenagem ao folclore, claro, não vou deixar de cantar as toadas Como sempre canto, né? Em ritmo acústico, voz e violão A partir das 18h30, no Amazonas Shopping, logo mais Antes da gente continuar com o nosso bate-papo, vamos de música já Vamos, uma palhinha só Dia do folclore, Kathleen Nascimento, no Amazonas Shopping, na rua E essa aqui que a gente canta, ó Um brilho no rio, em noite escura, é fogo, fato Gênio protetor dos campos e das águas Cobra grande, boiaçu Boiuna, boiuna, sucuriju A fera que surge do nada Boitatá, boitatá Fogo no ar Cobra de fogo, boiaçu Boio na flutua Boitatá E vai embora Acho que eu não precisava nem continuar aqui o programa Só deixar ela cantando, todo mundo vai pensar Esse cara voltou a falar de novo Deixa só ela cantando Mas antes, a gente encerra o programa com mais música, Kathleen Nascimento Kathleen, queria que você falasse um pouco aí como é que está a sua programação Tem esse show, mas como é que está aí toda a programação, os novos projetos Certo Eu atualmente estou atuando como psicóloga também, né Estou trabalhando na UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade Com os idosos lá, com um grupo de musicoterapia Juntei o útil e agradável Não só musicoterapeuta, mas o fato de dominar o violão De dominar instrumentos musicais alguns E enfim, de ter a profissão de psicóloga Eu fiz um grupo terapêutico, né Com o convite, claro, do professor Euler Para fazer esse curso de musicoterapia Está sendo muito gratificante para mim como profissional Tanto cantora quanto psicóloga E também convidar todo mundo Já saindo um pouco desse lado da psicologia Para um outro show, que vai ser especial Agora que me lembrei Sábado, no Teatro Amazonas É o segundo encontro de tenores Então fui convidada para cantar Uma música com os tenores Duas canções com os tenores Que vai ser sábado à noite A partir das 20 horas Isso, a partir das 20 horas Então sábado à noite o Teatro Amazonas tem esse show E é isso, o restante Estou com o projeto de gravação do segundo CD Sim, continuo cantando nos lugares Todo mundo pode me encontrar E tem o meu site Que é o www.cathlinnascimento.com.br Lá tem a agenda de apresentações E você tem ideia? Já pensem no próximo DVD? Aquele primeiro DVD, o Kathleen Canta Amazônia lá no Teatro Amazonas É muito legal, né? Pois é, esse primeiro DVD Foi uma proposta de um projeto cultural Que eu e meu pai, a gente escreveu para o Banco da Amazônia E a gente foi contemplado, né? A gente está esperando realmente mais Juntar mais um pouquinho Que não é fácil A gente sabe que demanda todo um gasto Tanto financeiro quanto realmente logístico Da parte toda Mas a gente vai conseguir A gente está vendo patrocinadores Até para o segundo CD Quem sabe o DVD próximo, né? O pessoal cobra bastante CD mesmo Porque já está com o meu CD batido já Kathleen Canta Amazônia Mas eu não deixo de divulgar sempre Porque as pessoas Ainda tem muita gente que não conhece Quem é a Kathleen De onde é a música que canta Amazônia Enfim, então Eu só tenho a agradecer A todas as pessoas Que contribuem, né? E que ajudam a gente A divulgar mais esse trabalho E poder fazer um próximo Bem legal mesmo Obrigada a vocês Né? Sem vocês Quem seria eu? Porque vocês Da AmazonSat Como sempre Divulgam meu trabalho Muitíssimo As pessoas Olha, te vi no AmazonSat Te vi no AmazonSat Então, quer dizer Isso tudo repercute muito Muito para a minha carreira Como cantora Muito obrigada Ah, legal A gente, na verdade Está fazendo Não esforço nenhum Só mostrando um pouco Do talento da Amazônia Kathleen, para falar assim Do dia do folclore É muito importante A música A música da Amazônia Nesse dia do folclore O show de hoje Que você vai fazer Vai ter um pouco disso Também? Trazendo as músicas da Amazônia Como já faz parte Do seu repertório? Sim Vai ter um pouco disso Sim As pessoas já me conhecem Por conta disso Eu começo cantando As músicas nacionais Já consagradas de MPB Que as pessoas já conhecem Mas também canto músicas daqui Que as pessoas já sabem Tu não vai cantar uma toada Acústico, voz e violão agora Então, nem sempre a toada Mas músicas de Chico da Silva Céu do Braga A Lucinha Cabral Tem uma música que é sempre Consagrada na voz Da cantora amazonense Enfim, todas essas juntos Caboquinha Caboquinha Queto, né? A gente falou do seu site Vamos deixar também Um telefone de contato O telefone de contato É o 092-9123-6921 9123-6921 Você fala lá com o meu paizão Nascimento E aí tá tudo certo Olha só Eu queria muito agradecer A sua participação Aqui no AmazonSat na rua Sei lá A gente não precisa nem desejar sucesso Que o sucesso cada vez mais Tá vindo pra você Porque você é muito talentosa E realmente A Kathleen sempre cantando a Amazônia Muito obrigado Por mais uma vez Estar aqui no site na rua Eu é que agradeço a vocês Obrigada mesmo Beleza Eu queria me despedir Do público de casa Lembrando que você pode participar Do nosso programa Interagindo com a gente Através do nosso Facebook.com Barra AmazonSat na rua Que lá vocês vão ter Todas as informações Sobre o nosso programa E uma dica pra você de casa Se você que gosta Da música da Amazônia Inclusive A música da Kathleen Nascimento Você pode Conhecer um pouco mais Da web rádio Do AmazonSat É a rádio Ecos da Amazônia Você pode acessar EcosdaAmazônia.com.br E ficar por dentro De mais de 100 horas De música Só daqui da região Mais verde do planeta Muito obrigado Pela sua companhia Semana que vem O AmazonSat na rua Tá de volta E agora a gente Encerra o programa Do dia do folclore Ao som de Kathleen Nascimento Tchau gente Um lugar onde o vento Beija pétalas Que o sol iluminando Faz surgir A canoa navega Sobre as águas Com o caboclo Na proa A seguir E o canto Dos pássaros Entoa Sinfonia Que alegra O curumim O irapuro Que rege A melodia Com o canto Perfeito De se ouvir E os mistérios Que adentram As florestas Que o ribeirinho Conta Com prazer Ao seu filho Ensina Os valores Que a natureza Tem a oferecer Um lugar Que se chama Amazônia Paraíso Tão bonito De se ver Onde as águas Um dia Serão ouro Desse mundo Que precisa Aprender A viver Amazonas De um lindo Alvorecer Amazônia Me orgulho De você Você